Roda cultural, batalha do cante, o que vocês querem ver? Se liga no meu papo, Lili Buda é de canjica Os petiques parecem uma mexerica, tu sabe disso, mano É feio pra caralho, então se liga no meu papo, no freestyle dá trabalho Meu peito parece uma mexerica, a negra o tema faz favor e vai com calma Olha essa sua cara aí, ó de lombriga E ainda esse seu beijo que quando fala parece bater palma Parece bater palma Eu rimo com muita calma, bagulho é muito doido na moral e na levada Tu usa lá no cano tigre, a obra tá quebrada Ó, cê comeu com farinha na comida da marireia Mas quando veio o pozinho era branco, cê comeu essa farinha, mas te deu foi de arrega Na moral, se liga no meu papo, eu chego na instrumental Aí eu vou fazendo verso agora que é comum Você que tá o tempo fica elétrico e sempre coquel Ah, dá licença, cê não faz o verso e verso Você gosta de trocar e vira a roupa da avesso Mas nessa eu te falo que você não presta Ô moleque, para de rimar a esco Sabe o nego, o drama anda até de bicicleta Um peito é uma maçã e o outro é a laranja seletra Tá indo até gastar, me luta pra caralho Tá tranquilo, eu bato a ponta, eu tô com o estalho, eu avacalho Pode ser maçã, mas você não coloca a mão Porque esse daqui você não encontra no varejão Então você fica quieto, cala a boca, vacilão É só uma ponte laripião te deixar no chão Eu não encontro no varejão Mas tá tranquilo, eu chego fazendo sensacional Você que é puta aí, tá fazendo a promoção Ê, Três Boquete, puta real Dá licença, que ideia fraca Isso daí é rima pra botar na mesa Ah, dá licença, filho, você tá fedendo Eu não tô no varejão, você tá cheio de varejeira Ah, ah, eu sou o nego drama, acho que tem conteúdo Parece um maluco num pedaço Mas hoje a Lili vai me deixar um pedaço de um maluco Se você não entendeu, nessa você volta rec Mas sua rima é ruim, hoje eu vim pra dar delete Eu chego fazendo uma improvisação É rima de maluco, maluco, que pega você Cracudo que é do feijão Se liga no papo, com esse cabelo muito feio Mas tá tranquilo, mano, freestyle no devaneio Maluco não é os cara do feijão Maluco é quem escuta seu rap e ainda vai dizer que é bom Se você não entende, tá precisando de um spore de ouvido Você é um mal no improviso Feio é pra caralho, que no rap não é bom Mas tá tranquilo, sabe, vagabundo curte o som E nego drama vai rimando até com buçuto Abundo igual a salva, tem mais buraco que as ruas do Bófio Posso ser feio, ah filhão Posso ser feio é pra caralho, mas eu rimo pra caralho E onde cê é a carta que eu descarto do baralho Então cê fica quieto, que ainda tem uma última rima Mas eu nem preciso Descarta do baralho, rima pra caralho Você é muito feio, eu sou uma chata pra caralho É feio é pra caralho, sabe ainda dar trabalho Mas tá tranquilo, mano, sabe que eu estressalho Fala que eu sou feio é pra caralho, eu tiro de letra Sou feio pra caralho, hoje cê apanha pra buceta Que é pra alcançar o peso da letra Se você não sabe, então nem pega na caneta Não apoio não, na moral, sabe que eu sou sequela Porra, nessa buceta, você tem uma berinjela E sabe disso, mano, eu chego aqui no frima Tá tranquilo, vagabundo, sabe que eu vou distinguir Nossa, eu nem entendi qual que foi dessa rinha É batalhar do tanque ou batalhar de coleguinha Suave, nessa eu nem vou, é falar nada Chega com a sua rima que eu mostro uma pesada Na moral, você é um otário Que rima de coleguinha Seu rap que tá no primário Tu sabe disso, mano, eu não sou salaflário É fraca demais e tira suas rimas do armário Dá licença, cuidado, olha pra ser menininho Minha rima no primário, a sua nem é do precinho Então cê fica quieto, aí eu sou a criança Hoje troco sua fralda e te falta esperança O bagulho é muito doido, na moral, manda palinha Enquanto eu sou PSG, tu ainda joga no fraldinha Sabe disso, mano, eu chego sem gracinha Tá tranquilo, nego drama, só mandando a palinha Da hora, da hora, mandando bem a palinha Cê joga no PSG, mas cê não manja aqui na rinha Então cê fica quieto, vê se não perde a linha Enquanto perde a sua, eu tô escrevendo a minha O bagulho tá doido, cê liga no papo Que eu chego fazendo de quatro com a fata Ei, Cristiane, volta a jogar com a Marta Tu sabe disso, mano? A rima muito fraca, nego drama Vai chegando e é porrada na tua cara A ideia é farta, se eu voltar a jogar com a Marta Eu chego nessa fita e moleque logo te mato Se não entende aqui, tô tipo um soldado de esposa Então fique quieto aqui, é checkmate, eu te mato É checkmate, na moral, você freguês Tu que sentou no cavalo do xadrez Tu sabe disso, mano? Rigo mais uma vez Eu chego em vários partes, na moral, não sou chinei Oh, oh, nego drama Um dia eu falei pra você aprender a fazer a rima Só que cê falou, eu não sei aqui, tá lá Mas eu não sei fazer isso, eu gosto de pederastia Bagulho é doido, na moral, vai ser meu flow O que que tá acontecendo? É velho de sangalo gritando no show Oh, ninguém entende o que cê fala Mas tá tranquilo, que é troca-tiro Pega a bloca e destrava